Buki é um hobby importante. Eu sei que nós estamos vivendo em um mundo digital, mas uma coisa que eu me aviso, Buki nunca foi em moda. Então, nós, para o funcionamento fonológico, que eu me aviso, nós, posso conversar com o Boneiro, está aqui mesmo em uma linha, que sei, está aqui com nós, para compartilhar com o outro. Então, para mim, é um prazer de portar na Boneiro, para compartilhar isso aqui e seguir traindo com o Boneiro. Um do povo de Boneiro, o que vai ganhar é Buki aqui? Agora, aqui, para começar, está aqui nas calmes, então, depois, na libreria, ainda, não, posso depender com o meu trabalho, então, se não, mais aqui rato, se sobra, por ti na Bruna também, então, já, depois, nós, se me manda mais, Boneiro. Merci, um rato passado, importante para a Leza, importante, Buki, para a Sombra, agora, aqui, tudo o que está a digitalizar. Merci, eu te, um, uma palavra de motivação, para maior, não, se que motiva, na Yuna, palestra. Segura, segura, a Mita, Misa, maior, na Buki, da maneira educação, jamais, esta vai, fei moda, turco, por vini, pero, e Buki, tangible, de manja, mucha, está sumamente, importante, ora, e, muito, apbreta, o a phone, telefone, pois, ento, por unngu, a Conectur, sistema, põe, bo-bu, que non, põe, bo-biblioteca, na casa, você, ita, hobby, importante, ame, esse, ame, abinta, que, mena, desarrollame, dengie, fui chiquito, nos tínhamos, mini, biblioteca, na casa, pro, aqui, comida, mitimi, cantor, com, entero, mané, uma biblioteca, posso sempre ver que o bucho vai lá dentro. Quando eu costumo, a minha vida é maior, tem tempo. Tem tempo, eu sinto, eu vou tratar um bucho, lese um bucho, se eu pôr na casa um bucho de bucho, um cusinho, um cami-puxo na nossa vida, algo simples, compara o bucho, mas nós temos um momento rosto que lese o bucho, o bucho, o DJ, e quando é um momento, o bucho vai um momento tranquilo, lese o bucho, porque deixe amor para a nossa vida literatura, sumamente importante.